Em relação à terapia de panchado, todos estão curiosos e preocupados com a situação do mesmo. Ele foi submetido ontem ao tratamento cirúrgico proposto, correu tudo bem, ele ainda está internado, mas assim, clinicamente sem dor, que é o mais importante, animado, sentindo que realmente o procedimento foi bem sucedido e em breve ele estará aqui conosco para fazer todo esse preparo de pré-temporada. Olá, Leopoldo, eu tenho que realmente dar os parabéns ao Dr. Sérgio Campolina. Eu não me canso de falar que depois que ele entrou no departamento médico do Cruzeiro, departamento médico do Cruzeiro, geralmente ele consegue recuperar os jogadores de maneira eficiente e também muito rápido, de modo que eles ficam disponíveis sempre para os seus comandantes. E o Felipe Machado teve essa cirurgia, hoje continua internado ainda, mas hoje não sente mais dores. Talvez seja ainda uma ausência para a gente no início da temporada, mas tenho certeza que no decorrer do ano ele vai conseguir corresponder e muito às expectativas do torcedor cruzeirense. O Felipe Machado é um cara que divide um pouco de opiniões. Quando você vai no Twitter, por exemplo, e elogia ele, tem um time, que é o que eu falo para todo mundo, se ele chamasse El Pipocutelo, todo mundo ia adorar, camarada nossa, carraçudo, sul-americano e tal. Mas como ele chama Felipe Machado, então muita gente tem um pouquinho de preconceito em relação a isso. Mas para mim é um bom jogador e um jogador que entra muito bem naquela estrutura do Paulo Pesolano. Porque naquela última parte de transição ali do meio campo para o ataque, que geralmente o Neto Moura e o Felipe Machado é quem fazia essa transição, eu acho que ele fazia muito bem. Mas evidentemente que pela nota de corte ser um pouco mais alta assim, quando o passe dava errado era um Deus nos acuda ali no contra-ataque. Mas isso é absolutamente normal para um time que joga e propõe o jogo no sistema ofensivo e no sistema defensivo do adversário. Então, acho que mediante a erros e acertos, mais tem a agregar o Felipe Machado, então merece todos os elogios, sem dúvida nenhuma. E óbvio que nesse momento a internet está explodindo com as pessoas que não gostam do futebol do Felipe Machado. Eu particularmente dou total apoio, porque eu acho que na Série A o Felipe Machado tem muito a desenvolver e sem dúvida nenhuma ser um bom jogador para a equipe do Cruzeiro, na forma que o Paulo Pesolano joga.